Aqui em Portugal não tem muita experiência, mas lá fora já tem muita experiência. E às vezes eles já têm medo, estás a perceber. Porque Portugal não tem poder para essas coisas. Imagina que em um dos anos a um ordenado mínimo, achas que alguma vez na vida vai investir nisso? Eu ficava espantadíssima deles não sabendo o que é que era um anúncio nas redes. Pensava que era um poço normal, estás a ver? E não conseguiam perceber a diferença. Há boi disso em Portugal. Agora, vais lá fora, eles sabem, já têm imensa experiência, é muito mais fácil comunicar com eles e eles já percebem, estás a ver? Aqui em Portugal eles não percebem nem o valor, nem aquilo que podem fazer com o investimento, né? Mas pronto. Acerto isso. E é uma cena boa, porque é o win-win. Quanto mais eles fazem, mais eu faço, estás a ver? Estás a ganhar sempre, estás a ganhar. Mas também se tens funcionários, tu tens que pagar aos seus funcionários. Claro, mas pago muito menos, não? Mas está tudo legal, tipo, descolamos e assim? Claro. Está tudo, eu até faço através de uma plataforma. E os teus pais, o que é que dizem disso? Apoiam? Não, assim, claro. Se não apoiar, também é remédio deles, não é? Eles sempre me deram imenso a liberdade. Por isso é que se calhar tu hoje és assim, tão independente e tão... Livre. Ela é muito livre. Exato. Sempre me deram liberdade e nunca tiveram a necessidade de me prender, porque eu sempre fui uma rebriga que nunca foi, tipo, rebelde, nem nada disso. Sempre fui bem dedicado. E eles sabem que eu sou inteligente. Estudaste isso? E tenho mentor, fogo, que eu investi em mentores também e perceber negócios e essas genas. Coi? Também. Tenho mentores. Por que é que tu fez mudar a mentalidade para começar a ser rebelde ou não seguir as regras? Eu não sou rebelde. Não, tu próprio te identificaste como quem não segue as regras. Não segue as regras da sociedade. Pronto, normalmente quando não segue as regras é se trata-te por nós. A única coisa que me irrita é que nós somos controlados através do medo. As pessoas, se tu reparares, elas têm medo. Têm medo de arriscar, têm medo de investir, têm medo de saírem do 9 to 5 para criar a sua cena. É tudo muito à cena do medo. Isso já, tipo, até a cena Covid e não sei o quê. É tipo, ah, tu numa sociedade és bem controlado pelo medo. As pessoas só têm medo das cenas. E quanto mais coragem tu tens de enfrentar essas cenas, mais livre tu és, estás a ver? E saís dessa linha de pensamento que vai de geração em geração, tipo, que tens de seguir o que eles... Ir para a universidade, tirar o mestrado para ser bem sucedido e nananã. E ser tu... As universidades é um grande negócio. Fogo. E têm que começar a ver isso que nem tudo é feito com boa intenção. Já a indústria alimentar também não é feita com boa intenção. Porque senão não andavam a pôr os venenos que não a pôr. Eles querem fazer comida que é addictive para tu continuares a comer, blá, blá. E eles a fazerem mais dinheiro com aquilo. É boi a marketing, eles sabem boi a bem vender as cenas. E quando tu começas a perceber onde é que tu estás a meter, já também depois começa na indústria alimentar, depois é a farmacêutica, depois é os médicos. Ou seja, se tu não comeres a cena que eles comem... Imagina, tu não costumas tomar muita medicação. Não tomo. Nunca. É mesmo raro. Só se for uma cena é mesmo muito grave, estás a ver? E hoje em dia as pessoas tomam medicamentos por tudo e por nada. Mas é que ficas viciado. É isso. É um negócio. Nós estamos em negócios. Este mundo é feito de negócios. E quando tu começas a perceber isso... É dominar os globalistas. Já, começas a perceber isso e queres sair dessa cena e salvar isto. Estás a ver? Porque senão estás dentro... É o que chamam a rat race. Tu estás literalmente dentro de uma rat race. E se tu não acordas, tu és manipulado pelas cenas outside. E é a única maneira. A minha visão é boa igual à tua.